E aí galera, antes de começar aqui esse vídeo, não esquece de deixar aquele joinha maroto aqui pra gente na divulgação E se você não é inscrito, se inscreve no canal e agora vamos lá para o Bem Louco! Bem Louco! Mas é isso aí, o assunto aqui de hoje é Mortal Kombat Hoje, não sei se vocês perceberam, não tem um alemão aqui no meio, ele não está nem em formato pênis marrom Mas é isso aí, hoje a gente vai falar como o Mortal Kombat também não faz o menor sentido Imagina, se o Street Fighter, a gente já falou que não faz sentido, imagina o Mortal Kombat! Vamos começar pelos Fatality, que desde lá de trás, desde antigamente O cara explode, o cara queima o oponente, já cai três crânios, cinco braços Não, eu lembro que tinha um do Johnny Cage, o Fatality dele, ele dá um gancho e a cabeça do cara sai, ele dava cinco, ele fala Tum, 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 sai cinco cabeças, tá ligado? Claro! Não, claro! É um sistema humano muito complexo, tem cinco cabeças Os cara tem que aguentar muita porra! Na verdade ele tinha quatro gêmeos univitelinos lá, sabe, só que estava dentro dele Sabe, se a Mace... E era só a cabeça, ele saiu uma cabeça, saiu outra cabeça, tudo matou a família inteira Um gancho só matou todo mundo, beleza! Outra coisa também são os X-Ray, né, cara? Os raio-x que vieram agora com o Mortal 9 Um jeito de matar o cara, mas que ele cai no chão assim e mora! De boa, né? Você vai lá, você pisa na cabeça do cara, aí você vê o raio-x, o crânio quebra em dois E daí o que acontece depois? Ele levanta e ainda tá lá Vamos lá, porra, porrada! Quer porrada? É, né? Você enfia o gancho dentro do olho, aí você vê o olho explodindo, tudo Aí passa a cena e ele tá lá e ainda faz assim, ó E aí? E também tem o sangue, né? Porque assim, o ser humano normal tem aqui seis, oito litros de sangue no corpo E quantos litros tem o personagem do Mortal Kombat? Deve ter aí um caminhão-pipa de sangue No mínimo, né, cara? Não pode Porque você dá um gancho, sai dois litros Aí você dá um soco na barriga, sai mais três litros Aí você dá o quê? Dá o Fatality, aí sai mais cinco mil quatrocentos e doze litros É algo absurdo, né, cara? O outro negócio do Fatality do Mortal foi com esse Fatality do Dez, cara Os caras, as lâminas que eles usam é um negócio de uma simetria absurda É verdade Entende? São cortes precisos, é melhor que qualquer açougueiro do planeta É verdade, até hoje a gente não sabe quem que fez os cortes lá pra fazer as pirâmides, né? Sabe que as pedras das pirâmides é um corte ultra retinho e tal, né? Também nas pirâmides lá do Machu Picchu e tal, ninguém descobriu Quem descobriu? O pessoal do Mortal Kombat É verdade, porque eles sabem fazer aquele corte ali, ó É tramontina que eles usam ali, porque o bagulho fica fininho, cara Eu queria um daqueles cortes pro meu açougueiro Pra quando ele vai cortar minha carne, fica aquela carne maravilhosa Imagina, você vai comprar uma mortadela, ele corta aquela mortadela fininha Nossa, é uma sensacional Não, ia ser... não, melhor profissão Para de lutar e vai cortar carne aí o pessoal do Mortal Kombat Não, você falou do sangue e tudo mais, né cara? Tanta gente precisando de sangue no mundo, em fila de hospital O pessoal do Mortal resolveria isso aí numa boa Verdade Não tem como, com o tanto de sangue que eles tem Teria com isso de verdade Não só sangue, né? Porque depois de tanto fatality que explode 15 rins Daria pra doar órgão também, por favor Acabou o problema do mundo, né? O pessoal do Mortal aí podia dar uma ajuda aí pra alguém ir no hospital Não só isso, porque tem os personagens robôs também Tem o Cyrax, o Sektor Então o problema de óleo também, né? Não tem abrigo nos Estados Unidos, não vai catar petróleo lá Pega tudo desses robôs, acabou, acabou o problema Não precisa mais fazer guerra nos Estados Unidos Vai lá, pega o Cyrax, pega o Sektor Você vai ter petróleo pro resto da sua vida Mas agora vamos começar a falar aqui sobre os personagens Que apesar do jogo de todas essas bizarrices que a gente falou Eu acho que as maiores bizarrices estão dentro dos personagens Começando pelo, né, grande chefão da história do Mortal Kombat Que é o Shang Tsung Que ele, né, tipo, é o velhinho lá Todo mundo sabe se transforma em todo mundo que ele roubar a alma, né? Ele tem o poder de roubar a alma E o que que ele faz? Roubar a alma de todo mundo, pode se transformar E ele escolhe ser velho, feio e decrépito Em vez dele ser o que? Um cara, sarado Em vez dele virar e matar o Brad Pitt Roubar a alma do Brad Pitt E virar o Brad Pitt Não, ele vai ficar velho Fica lá escroto, todo feio Eu nunca vi uma autoestima tão positiva igual desse cara É verdade Não pode ser uma coisa dessa E sem falar que ele perde pra todo mundo na história Só que ele poderia ter roubado a alma dessa pessoa E ter ganho dela Mas, do mesmo jeito ele escolhe ser ele, feio e perdedor Então a autoestima do Shang Tsung tá de parabéns Falando de outro chefão aqui também, né? Que é outro grande nome aí do Mortal Kombat Tem a gang do Shao Kahn, né? Que é o Shao Kahn, o Koro, o Motaro e o Kitaro, né? Tem a Shiva também Que se encaixa aqui É a Shiva Mas, é... E eles são todos assim... Ultra sadomasoquistas Não sei se você percebe Demais É o bunge dos 50 tons É isso aí É o bunge dos 50 tons de cinza Que todo mundo com aquelas roupinhas Todo mundo sarado Primeira coisa, né? Sarado e besuntado de óleo Ou seja, no luto eles tão tudo... Uh... Lustoso É, lustroso E não, sempre com aquela sunguinha Totalmente apertada, né? E cheio daqueles, né? Os negocinhos... Os cintos Aí um negócio... Aquelas rodelas de metal É... Vocês sabem onde eles colocam aquela rodela de metal, na verdade, né? Depois, né? Vocês sabem onde eles colocam, né? Eles não mostram no videogame Porque senão eles não poderiam vender Mas... Vocês sabem onde ele colocam aquela rodela de metal E nesse grupo, como eu falei Tem... Kintaro, Motaro O... A Shiva E o Goro, né? O Motaro até que não Porque o Motaro é um meio-cavalo, né? Ele é um centauro É, um centauro Só que então... Aí você já imagina porque ele tá no grupo do Sadomasoquismo, né? Isso é muito errado Ele é meio-cavalo, tá entendendo? Meio-cavalo 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 Mas, além dele, tem o Goro, a Shiva e o Kintaro Que eles tem quatro braços O que que você pode fazer com quatro braços? Num Sadomasoquista Olha Você pode... Isso 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 Então imagina Imagina o quanto sucesso eles fazem Aí na... Na... Na roda do Sadomasoquismo E é um bonde meio-problemático, né? Porque se for atravessar tem dois animais Animais? No grupo dele É, o Centauro O Motaro E o Kintaro, que é um tigre Aí você está sendo preconceituoso Os caras tem o Mataro em Animal, cara! Você está sendo preconceituoso Isso é muito meio A gente está no dia da... 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 Então, sai daquele famoso sinal do Ronaldinho que tem na mão do Scorpion, abre aquele famoso sinal do Ronaldinho, que é um olho, toca um olho na vertical, e vem a cobrinha lá, que ainda tem, no filme tem vida, você lembra? Ela tem um olhinho, ela sai e ela faz coisa, não tem sentido nenhum aqui. É tudo estranho, mas isso é a verdade do filme, que é uma realidade paralela, onde o Sub-Zero é morto, que o Liu Kang rodou um balde com água e jogou o balde com água. Ótimo ninja, você que morre com um balde d'água, seu posto. Não, esse bicho vivo dentro do Scorpion, só tem uma explicação, ele deve ter uma nutrição péssima. É claro, ele é uma caveira. Tá bom então. Vai falar assim comigo? Beleza, gente, nossa história é acabar aqui. Como eu ia falando antes do nosso queridíssimo aqui, só pode ser uma lombriga aquele negócio, uma solitária, alguma coisa terrível dentro dele, que infelizmente o Scorpion, como ele tá sempre em combustão e como ele é uma caveira, ele deve tentar comer as coisas e não vem nada, ele não absorve nenhum nutriente, coitado. Sim, é isso aí, por isso que ele é uma caveira. Por isso que ele é uma caveira, Scorpion estamos com vocês, Scorpion. É, ele tem, ele é mal nutrido. Ele é de Sub-Zero, no Sub-Zero ele lança gelo, né, ele é da hora, poderoso e tal, mas você já me perguntou, quando ele vai no banheiro mijar? Cara, deve ser uma experiência muito ruim, né, cara? Porque imagina, tudo que sai dele congela. Agora, assim, você vai lá, né, tal, é, congela. E aí? Tranca passar. E aí, deve doer, deve doer. Ele mija pedra sempre. Mija pedra. Nossa. É todo dia uma pedra no rim. Não, se o mijo já sai assim, imagina uma diarreia, cara. Nossa, deve ser. Sai do negócio assim, pedrado, duro, gelado. Não, não tem como. Ah, o bug, na verdade, é bom, uma parte é boa que desliza, mas é fácil, né, quando ele sai rapidasso. Você sai meio grosseiro, assim, meio pontudo, né, quando sai desse arrascando. Ah, ele deve ser arrascando. Aí, nossa, é, coitado, você, estamos com vocês, Sub-Zero. Estamos com você também, Sub-Zero. Ah, e tem mais alguns outros ninjas aqui, né, óbvio que tem o Reptile, que é o outro que é o mais famoso, que ele é um réptil, não tem muito mais do que eu falar pra vocês. É um erro. Cosp-hácito, é um erro, é um erro na vida. É, mas tem os outros que são mais idiotas, que é o Rain, ele é chuva, ele é o índio, porque ele faz dança da chuva, só pode ser isso. E tem o Ermac, que também, tipo, ele era ninja, agora ele é, não é mais ninja. De ser um Shang Tsung, porque ele trabalha com alma também, mas não é bom o suficiente. Não, não é bom, ele é apelão nos jogos, mas ele é meio tosco. E tem o Noob Saibot, que era ninja e virou robô, aí virou ninja e virou robô, e ele tá sempre ali nessa transição entre os jogos, e ele não se decide, ele tá meio em dúvida ainda sobre o que ele vai ser. Eu sou ninja, sou robô, não sei o que que eu sou. Eu sou muito cara. É, é isso aí. E a vida dele deve ser muito triste, porque ele não consegue se ver no espelho, né? Porque ele é só sombra. Como é que ele parece, ele não deve pentear o cabelo, fazer a barba, não consegue fazer essas coisas, né? Então também é outro que leva a uma vida muito triste, porque, imagina, você é uma sombra. O bom é que ele pode invadir o banheiro feminino e espiar a galera sem muito problema. Mas dali vai de cada um, né? Não, e num mundo tão violento, né, cheio de golpes, arrancar a cabeça, a gente tem a coisa menos violenta e que, pra nós homens, meninas, desculpem, é a coisa que mais dói. Que é o Johnny Cage, o seu soco no saco. Isso aí, muito famoso. Que estoura a bola, que faz o cara sentir a dor de um parto, ou até mais, é complicado, sabe? É complicado e é engraçado, que é isso que você falou, né? Você vê no mundo que o cara corta a cabeça, envia a estaca no seu rabo, faz tudo aquilo lá. E qual é o golpe mais violento? Soco no saco. No saco. É o soco no saco. Porque você vê, os caras tomam uma porrada lá com uma espada, com a faca do barata lá, tudo, ele faz, vai pra trás. Quando ele toma um soco no saco do Johnny Cage, ele faz, aaaah, e fica um minutinho parado ali, pra você poder dar um soco no saco. Então, olha quanto dói mais você tomar um soco no saco, do que você tomar uma espada lá no peito. Olha, isso é pra você refletir, mulher. Veja o quanto o homem sofre quando você bate no saco dele. Não bata no saco dos homens. Dê uma facada nele, por favor. É verdade. Certo, e a gente acha que Mortal Kombat pode ser um jogo de família, né? Que tem uma... A gente acha? Uma típica... Não, tem lá uma... Uma típica... Olha só, tem uma típica família brasileira dentro do Mortal Kombat, uma coisa que a gente acha que vai ser um jogo que vai superar as dificuldades, que eles vão se ajudar, mas se você conseguir botar um contra o outro, o pai vai partir a cabeça na fila em dois. Verdade. O D-X e a Sônia, que são ultra amigos, não sei o que lá, você bota eles pra lutar, o D-X vai lá e faz... Explode a cabeça na Sônia. Então, é, realmente, é... Mas não faz sentido, porque toda família... Família boa é a família que briga. Se a sua família não briga, a sua família não é boa. Você não tem isso? É, você não arranca o braço dele. Não, né? Não precisa chegar a esses estrelos, óbvio. Mas, né, eu acho que faz sentido, é saudável. É, não, sou eu. Será que todo mundo da 2.000 tá vivo de novo? É verdade, né? Então, tem que descontar, tá? É isso, né? Vernou que deixou ir na festa. Ela vai lá e... Pau! Eu acho que a sociedade seria muito melhor se fosse igual ao Mortal Kombat. É verdade. A gente pudesse matar os nossos similares. E descarregar toda a nossa raiva e depois ele tá lá de boa, tá feliz. Por isso que criaram o Mortal Kombat. Olha aí, a gente chegou... É verdade. Uma boa conclusão. O Mortal Kombat realmente é um jogo de família, olha só. Então, você que tem uma família, jogue em família o seu Mortal Kombat. Que você descontar a raiva na sua mãe, no seu tio, na sua irmã. Você vai ficar muito melhor com a sua família. Vai ficar muito mais unida. Em vez de você brigar, né? De verdade, briga no Mortal Kombat. Briga mortal. Que coisa linda. Que coisa, né? Dylan sempre... Olha aí, ó. Aprendendo com o Dylan. Muito obrigado. Não, e só pra concluir, a gente tem que falar sobre uma personagem muito... É... Que é algo muito real. Eu acho que é a personagem mais realista de todo o Mortal Kombat, que é a Milena. Sabe por quê que ela é tão realista? Não sei, cara. O que que... Então, porque a Milena é aquela mulher que você vê ela indo. Aí você fala, meu Deus. Que coisa maravilhosa. Aí, assim que você vê ela vindo, você também fala, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso aqui. Pera aí. Ela tem uma máscara no rosto aqui. Olha que olhos bonitos, né? Tem um olho meio amarelo, assim, uma cor. Da hora. Bonito, negócio bonito. Deixa eu dar uma olhada como que é o rosto do... Corta a cabeça, joga a foda. Corta a cabeça, joga a foda. Mas o corpo é uma mulher camarão. É a coisa mais realista do Mortal Kombat. E a mulher camarão está representada também dentro dos personagens. O pessoal que criou o Mortal Kombat é muito esperto e conhece muito da sociedade. Eu acho que... É tudo uma crítica. Uma crítica. Os caras sabem fazer. Sabem fazer. Então, acho que era isso, né, cara? A gente já chegou aqui a várias conclusões hoje. Mortal Kombat, a gente achou que era bizarro, mas quando a gente analisou o total... Foi analisando assim, ele é bom no jogo de família, crítica à sociedade. Crítica à sociedade, muito inteligente. E é isso aí, galera. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Deixem nos comentários as suas opiniões aqui sobre Mortal Kombat que a gente não deu aqui. Isso. Alguma coisa que você sabe a mais, alguma coisa. Deixem nos comentários e a gente vai ler depois, com certeza. Também não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. E deixem nos comentários também sugestões para os próximos vídeos. E é isso aí, de outros jogos que vocês querem ver aqui no... PELOCO!